E eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tezão, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extinto Toa, 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 toa Show me, show me what I've got Show me, show me what I've got Hey, 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 hey Tomo, teco, bebo Tomo, teco, bebo Tomo, teco I was you, I wanna be me too I was you, I wanna be me too O que é isso? O que é isso? I got this thing Gonna tie your tongue Step in my ring Take it, take it, baby, baby Take it, take it, stop it I'm a rude boy, boy, can you get it up? I'm a rude boy, boy, you should Take it, take it, yeah